Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com o Itam e hoje, como vocês viram aqui no título, eu vou mostrar pra vocês os meninos da minha coleção que eu vou vender. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, gente, não esquece de deixar muito like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos pro vídeo! Bom gente, pra quem não lembra ou não viu os outros vídeos que eu fiz vendendo bebê, enfim, eu estou desapegando de alguns, tá? Colocando a venda alguns, que eu quero comprar mais bebês, gente, e eu tenho muitos na minha coleção, então não dá pra comprar mais se eu não vender, entendeu? E daí eu já tenho vários em mente, muitos mesmo, nem só deixa eu comprar se eu vender, porque tem muito bebê, gente, é tipo um pouquinho de exagero. Então, enfim, eu vou ter que me desapegar de alguns, bom, é muito difícil escolher qual a gente vai desapegar, gente, é muito difícil. Mas eu decidi e hoje eu vou mostrar pra vocês. O primeiro, como vocês estão vendo, é o Ethan, ele é um kit réplica, gente, não é um original, mas ele tá muito lindo, foi bem pintadinho, gente. Olha a sobrancelha dele, olha a textura de pele, gente, tá muito lindo mesmo, ele tem o olhinho verde, olha que lindo, gente, tem até as espininhas, tá vendo? Muito fofo, e ele ainda é de corpo inteiro, olha, gente, tem o peitinho, olha aqui a mãozinha dele, que coisa mais bonitinha, olha aqui. Aqui também tem a marquinha de vacina, gente, que tem época que o bebê toma e fica exatamente igual, e ainda tem a textura, tem o relevo, você sente. Aí, aqui tem os pezinhos dele, aqui ele tem uma manchinha roxinha que eu acho que ele bateu o pezinho, tadinho. Mas, enfim, ó, muito fofinho mesmo, ó, o pezinho, que lindinho, tem até a marquinha de teste de pezinho. Ó, gente, eu baixei mais a fraldinha, não posso mostrar mais pra lá, mas ele tem lá a parte íntima masculina. E, enfim, olha, gente, tem o biguinho, olha, muito bonitinho, gente, ele é lindo. Olha de costas, gente, aqui a mãozinha dele, eu tô mostrando bem de levinho, pra, enfim, não dar problema pra mim. Ó, as costas dele, que bonitinho, e o cabelinho dele, ele é bem ralinho mesmo, viu, gente? Ó, a gente colocou um cabelinho bem ralinho e muito lindo. Olha a frente do cabelo dele, que bonitinho, gente, olha que lindo. Enfim, aí, eu fiz esse corte aqui no cabelo dele, esse penteadinho, e ele tá lindo. Agora eu vou mostrar algumas das coisinhas que vai ir com ele, pra quem comprar. E depois que eu mostrar tudo, eu falo o preço pra vocês. Vai essas duas fraldinhas aqui, que eu amei, eu comprei esses dias, eu amei muito, então eu vou mandar. Gente, é muito fofa, fica linda no corpinho. Vai também esse penteadinho aí, essa escova azulzinha. Olha que lindo. Eu vou mandar também essa sandalinha. Olha que fofura, gente, fica linda no pezinho dele. E ele é marronzinha e com um leãozinho. Vai com essa chupeta também, gente, olha que lindo. É muito bonitinha. E dos acessórios, só não tem a mamadeira aqui, gente, porque eu ainda não comprei. Então, quando vender, assim que vender, eu vou lá comprar pra mandar junto. Então, vai a mamadeira. Aí tem esse bodezinho aqui, gente, que fica perfeitinho nele, gente. Serve perfeito nele. Ele é sardinho, tem esse ursinho aqui, azul e branco. E esse sapatinho aqui, gente, que é muito fofo. Olha isso, fica perfeito do pezinho dele, que é que o dedinho dele é meio abertinho. Aí fica, cabe certinho, gente, fica lindo. Aí vai esse bodezinho aqui também, que é branquinho. Tem um ursinho, muito fofo, e que é conjuntinho com essa calça azul, que vai com ele também. Vou mandar também este bode aqui, gente, que é muito bonitinho. Ele é uma polinha, né? Ó, que lindo. E o que eu vou colocar nele, e que provavelmente ele vai ir com, porque protege mais, né? Principalmente na viagem e tudo mais, que é esse macacãozinho aqui, azulzinho. Olha que lindo, gente, vai ficar muito fofo nele. Olha, é de ursinho. Muito lindo. Aqui fecha o pezinho também. Enfim, muito perfeito. Bom, gente, ele tá aqui. Eu já acabei de colocar esse bode, porque eu queria pedir pra ver se fica bom nele mesmo. E olha, gente, ficou bem bonitinho. Acho que ele veste melhor o RN. Eu medi, e ele tem mais ou menos uns 45 centímetros. Então, é mais o RN, dependendo do P, até veste o P também. Agora eu vou colocar o macacãozinho nele. Bom, gente, ele tá aqui prontinho. Ficou lindo com esse macacão. Gente, olha que coisa mais fofa. E, enfim, de tudo que eu falei lá, do enxoval dele, só faltou a mamadeira, né, que eu falei pra vocês que eu vou comprar depois. E a certidão de nascimento que depois eu vou fazer, pra vocês colocarem o nome que vocês vão querer dar pra eles. E o nome de vocês também. E, bom, gente, pra comprar ele é só ir no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário, gente. Vai tá lá, Ethan. E vai tá na frente o link. É só vocês clicarem, gente. É o link do Mercado Livre. E, enfim, já vai tá lá o valor, vai tá as fotinhos dele, vai tá tudo lá. E daí é só pedir pra mamãe e papai. E se eles deixar, fala pra eles ir lá comprar. Clique em comprar. Lá eu acho que eles parcelam também. Tenho quase certeza que eles parcelam. Então, enfim. Vai lá que vai ser super de boa pra comprar. Eu vou falar aqui já o preço pra vocês. Ele tá por R$600,00, gente. É muito barato, de verdade. É muito barato. Ele tá muito bem pitadinho. Tá lindo. Ele ainda tem o corpo inteiro. Mas não pode dar banho, viu, gente? Ele tem o corpo inteiro, mas ele tem o enchimento dentro. Não pode dar banho, tá? Se vocês quiserem comprar, é só clicar no link aqui no primeiro comentário. Ai, gente. É tão difícil decidir quais são os bebês que a gente vai vender. Mas, enfim. É muito fácil a gente falar assim. Ah, esse aqui eu venderia. E aí, chega na hora, você fala, não! Você se apega, gente. Ai, mas, enfim. Bom, então, como vocês estão vendo, o outro que está à venda é o Tobias. Ele não foi feito por mim, gente. Ele foi feito por uma artista bem conhecida. É um dos que mais tá conservado, gente. De verdade, ele tá exatamente do jeito que ele veio. Não saiu verniz de parte nenhuma. De verdade mesmo, não saiu verniz. E se não saiu verniz, não saiu a tinta. Então, ele tá exatamente do jeito que ele chegou. Mas, enfim, gente. Ele é um kit original, ok? E, olha. Aqui tem o certificado dele. Ele é um real born, né? Que foi feito a partir de um bebê de verdade. E, enfim. Ele é o kit Owen Asley. E esse é o certificado de autenticidade dele. Então, ele é o original mesmo. E ele tá uma gracinha, gente. Ó, a gente dá pra ver aqui. Tem V. Tem essas manchinhas aqui que nenenzinho tem. Olha a sobrancelha. Essas bolinhas de leite, gente. Vocês podem até pesquisar no Google. Assim, bolinha de leite no nariz do bebê. Vocês vão ver que os bebês têm todas essas coisinhas mesmo. Olha que bonitinho, gente. Olha esse cabelo. Olha, o cabelo dele, ele é bem... É um cabelo fininho, né? Mas, ele até que é cabeludo. Mas, gente, é muito bonitinho mesmo. No caso, ele é corpo de pano. Olha o bracinho dele. Que bonitinho, gente. Olha a mão. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. A mãozinha dele, que bonitinha, gente. Não aguento. Não aguento, não aguento, não aguento. Olha aqui, gente. Ai, que bonitinha. E aqui também tem a marquinha de vacina, tá vendo? Também tem o relevo. E é bem realzinho. E aqui é os pezinhos dele. Olha que bonitinho, gente. Olha que fofura. Esses pezinhos. Olha. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. É o pezinho dele. Dá pra ver direitinho como que tá o pé. Muito fofo, gente. Uma gracinha. Ah, gente. Eu já esqueci de mostrar. Ele também tem aqui o teste do pezinho, tá? Olha que bonitinho. Gente, olha essa orelhinha aqui. Que coisa mais fofinha, gente. Eu não aguento. Se vocês olharem os vídeos antigos, ele tá exatamente igual. Ele chegou mesmo. Às vezes muda a iluminação e tudo mais, mas ele tá igual. O cabelinho dele, gente. Olha. Muito bonitinho. Tá bagunçadinho, né? Mas é muito lindo. Aqui tem o redemoinho que depois eu vou dar uma ajeitada e vou mostrar direito pra vocês. Ele também veio com duas fraldinhas. Essa chupetinha que eu acho maravilhosa. Ela veio com ele mesmo. Gente, é linda demais. Ó. É com lima. Olha que linda. Ele vai também com esse CD aqui de foto, gente. Que é muito fofo. Tem todas as fotos oficiais da Cegunha aqui. Muito fofo mesmo. Também vai com o certificado de autenticidade da artista. Só a certidão de nascimento que eu vou fazer outra pra mandar pra vocês. Porque pra vocês colocarem o nome da mamãe. O nome que vai ser o dele também. E, obviamente, vai com o certificado de autenticidade. Ele vai também com essas meinhas, gente. Que eu sou apaixonada. Eu realmente amo essas meinhas. E fica tão bonitinho. Gente, parece um sapatinho. Olha, muito linda. Essa aqui é branquinha. Com umas listrinhas e os ursinhos. E super combina com esse bodezinho que vai com ele também. Um bodezinho azulzinho. Um listrinho também. E um cachorrinho. Olha que lindo. Ele vai também com esse sapatinho, gente. Que é uma gracinha. Tem um aviãozinho ali. Olha, gente. É muito bonitinho. A azulzinha. Vai também, gente. Com essa camisetinha aqui. Branquinha. Olha que linda, gente. Essa camiseta branquinha. Meio que bolo também. Tá vendo? Tem a golinha e tudo mais. E ela é conjunto. Deixa a jardineira. Deixa. Deixa a jardineira aqui. Que vai com ele. Olha que linda. E ela é cinzinha e tal. Eu acho que vocês já viram. Mas olha que bonitinho. Gente, deve ficar lindo demais nele. E por último, mas não menos importante. Esse macacãozinho que veio com ele, gente. Ele é da Carter. As três mesas. Olha que bonitinho, gente. Ele é azulzinho escuro. Tem essas coisas aqui. Eu não sei exatamente o que significa, mas... Enfim. É muito lindo. E fica perfeito nele, gente. Fui, inclusive, vestir ele agora. Eu vou colocar isso aqui. E esse sapatinho. Vai ficar angatinho. E aqui também, no caso dele. Eu não tenho nem o pente e escova. Então eu vou ter que comprar o pente e escova e a mamadeira. Por isso que eu não tô mostrando. Mas vai com ele, viu, gente. Gente, olha que bonitinho o cabelinho dele. Tem o redemoinho certinho. É bem ralinho. Olha, gente. É só fazer esse formatinho aqui. Que fica com o redemoinho perfeito. Olha que lindeza de cabelo, gente. Não aguento. Bom, gente. E quem quiser comprar ele, gente. Eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário também. Vai estar o link do Ethan. E dele vai estar Tobias. E o link pra comprar ele. Também vai ser no Mercado Livre. Também parcela. Então é só pedir pra mamãe e papai. De dia das crianças. De aniversário. Convencer eles. Eu tenho certeza que eles vão comprar pra vocês. E, enfim, gente. Ele, no caso, ele é um pouco mais caro. Porque ele é o kit original e tal. Mas, enfim. Tenho certeza que vocês vão conseguir comprar parcelado e tudo mais. E ele, gente. Eu já vou falar aqui o preço pra vocês. Vai ser R$1.300. Mas, como eu falei, gente. Ele é original. Ele tá do jeitinho que ele veio mesmo, gente. E, enfim. Se vocês olharem nos vídeos antigos. Vocês vão ver que ele tá igual mesmo. No máximo mudou o penteado que eu fiz ali. Mas, enfim. Se vocês for comprar um novinho, vai ser bem mais caro. Então, enfim. Eu tenho certeza que parcelado e tudo mais. Vocês vão conseguir comprar. E o Guigui, gente. Será que eu vou vender o Guigui? Será que eu vou ter coragem de vender o Guigui? Não, gente. Eu não vou ter coragem de vender ele. Com certeza não, meu primogênito, gente. Não mesmo. Mas ele tá aqui para eu contar pra vocês que eu vou... Eu vou reformar ele. Exatamente. Eu vou reformar. Aqui, ó, gente. Ele saiu toda a tinta mesmo. Tá umas dobrinhas aqui. Umas coisas assim. Mas ele tá sem tinta. Né, meu amor? Saiu toda a tinta. Olha a boca. A boca dele saiu a tinta aqui. Tá vendo? E tá careca. Tá muito careca. Olha isso. Enfim, gente. Então eu vou reformar ele ali pra mim. E, enfim, eu só queria contar essa novidade pra vocês. E fazer vocês morrerem do coração achando que eu ia vender ele também. Mas, enfim, gente. Eu finalmente tomei coragem de reformar ele. Eu cheguei num momento que eu tô gostando bastante da minha pintura e do meu implante. Então, agora eu tenho coragem de reformar. E, enfim, gente. Ele vai ser reformado. E aqueles dois bebês lá vão ser vendidos. E se vocês quiserem comprar o Ethan ou o Tobias, não esqueçam que o link vai estar aqui no primeiro comentário. E logo que eu terminar a nova baby, eu começo a reformar ele. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar muito like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E é isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.